A maior variedade de brinquedos e os melhores preços é Nalu Presentes. O Papai Noel, meu filho está Nalu. Na manhã desta sexta-feira, três veículos se envolveram em um acidente na esquina da rua Hermínio José Soares com João Pessoa. Conforme informações dos condutores, uma caminhonete que seguia no sentido do bairro centro colidiu contra um veículo Uno que seguia na rua Transversal. Com impacto, o veículo Uno colidiu contra um Fusca que estava estacionado próximo do local do acidente. Não houve registro de feridos, apenas danos materiais. A Brigada Militar atendeu a ocorrência.